O lance polêmico Bolivar, que é protagonizado pelo Leandro Dolizete, as duas situações. É, essa situação. Que isso! Muita maldade dele. Ele dá em cima e embaixo, dá uma putovelada aí. Ele deixa o pé pra machucar o adiantado. E dá uma putovelada também. O Leandro Dolizete é um jogador viril, ele entra firme, mas ele não é um jogador desleal. Não é só querendo colocar aqui. Ele foi desleal. Não é desleal, como estão querendo colocar aqui. Ele é um jogador que entra duro, entra firme, mas não é desleal. Não vou te falar que ele é desleal, não. Porque a gente não pode julgar o cara pela carreira toda. Mas nessa ele foi desleal. Aliás, volta e meia, é colocada a imagem do Leandro Dolizete aqui como se ele fosse desleal. É sem parar de bater. Mudou, mudou. Nesse lance aí. Você quer mudar a realidade? E aí o gol, que é a falta do Luciano. O Luciano aí, que na entrada da área aqui, na meia lua, empurra o Leandro Dolizete e a bola sopra ele. Logo pro Luciano. E aí ele que acaba fazendo o gol. Gol irregular, gol irregular, porque a bola já havia saído do pé. Já havia saído. Desse bloco. Aqui, o lance é agora aqui. O Leandro Dolizete caído, se levantando, porque sofreu o empurrão do Luciano na hora que a bola foi alçada na área. Foi parecido com o do Fred em cima do Chicão do Flamengo. Foi falta e era pra ser anulado o gol. Se fosse pro atleta, talvez eles anulariam. Essa é a briga nossa com a arbitragem. Agora essa aí não tem jeito de defender não, Bolivar. Olha como é que ele deixa o pé. Eu não tô querendo defender, eu só tô querendo registrar aqui o seguinte. Ele é um jogador que entra firme, joga duro, mas não é desleal. Mas se ele puder deixar o pé pra pegar na cabeça do adversário... Não, mas nessa aí ele deixou o cotovelo em cima, deixou o cotovelo em cima... E deixou a perna. E foi com a trava da chuteira na barriga do pé. Podia ter recolhido a perna. Podia ter recolhido a perna. Da barriga do pé. Nessa aí ele foi desleal. Não estamos julgando a carreira dele. A gente já teve no América, por exemplo, o Dudu, que batia muito e às vezes era desleal. É importante a gente coibir isso, porque machuca o jogador. Deixa um cara fora do campo por muito tempo. Agora, peraí, eu queria só fazer um pedido aqui, Léo. O seguinte, esse lance do Leandro Donizete, já deve ter uns dois minutos que nós estamos mostrando ele. Ô produção, o lance do Elias, com três minutos no segundo tempo, em cima do Carlos, por favor. Tá, vamos ver depois. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Agora o seguinte, o Donizete vai falar. Na hora que eu firmei as pernas no chão, eu senti que me empurraram. Aí eu olhei, ele já estava fazendo o gol ali. Mas eu falei pro juiz ali, ele me empurrou, me tirou do lance ali. Mas na hora ali, não adianta reclamar, porque contra o Corinthians é difícil mesmo. Fizeram o gol. Agora é reverter lá. Vai ter que voltar aquela mística toda do galo, do eu acredito, né, Donizete? Com certeza. Eles seram dois aqui, a gente pode fazer muito bem dois lá também. Tem pressão da torcida aqui? Lá também vai ter. Lá é 70 mil, pode ter certeza que vai ser fácil pra eles não. Mais uma guerra aí pra gente reverter e seguir na Copa do Brasil.